Música Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma grande receita, uma receita maravilhosa Como estou aqui na terra da banana, não é? Teolândia Hoje a nossa receita vai exatamente com a banana da terra, viu? É isso mesmo, então hoje nós vamos estar fazendo uma receita Com o escondidinho de banana da terra com carne moída Que fica maravilhosa E essa receita já é de um ano das nossas seguidoras, viu? A nossa amiga Flaudício, um grande abraço e que Deus lhe abençoe, viu? Ela mandou para a gente, vamos estar fazendo hoje Essa receita, tudo especialmente para você E se você gostar dessa receita e quiser conhecer novas receitas no nosso canal Se inscreva no nosso canal, Homem Empreendado Oficial Ative seu sininho para receber as notificações E deixe seu like que é muito importante para a gente, viu? Então, sem conversa, porque já está dando meio dia E eu quero almoçar hoje um escondidinho de banana da terra com carne moída E tenho certeza que ficará muito, muito bom E compartilhe com seus amigos, com seu vizinho, com seus parentes Para que todos possam... Alguns ingredientes bastante simples Que eu creio que você tem na sua casa mesmo, viu? Banana da terra Creme de leite Queijo já fatiado ali Porque já facilita um pouco a nossa vida Para a carne, nós vamos precisar, né? A carne moída Dois dentes de alho Cebola Tomate O coentro E a pápica picante Se não tiver, você pode substituir também Por corante Ou assim, o que você tiver em casa, tá bom? O grande segredo de fazer uma receita boa É você saber aproveitar o que você tem em casa Então vamos lá Eu vou mostrar agora Como fazer o escondidinho de banana da terra com carne moída Nessa primeira fase, meu povo Só precisa a gente amassar as bananas Que já estão cozidas, viu? Sem sal, sem nada Somente quando você botei a banana para cozinhar E já as descascidas que estão aqui, tá bom? Você vai amassar as bananas Vai amassar Como você amassar a banana, eu acho que é melhor, né? E agora você pega e vai colocar o creme de leite Tá bom? Vai ser a quantidade de banana Uma 5 banana, 4 banana Eu já vou colocar todo o creme de leite E misturar agora Eu sei que tem gente que já está com vontade de experimentar Já está com vontade de experimentar Esse escondidinho de banana da terra, viu? Mas já vou avisando, viu? Esse daqui é meu Pronto Particularmente da banana O escondido da banana É esse processo daqui mesmo Cozinhar a banana da terra Depois descascar Colocar na vasilha Misturar bastante, né? Bater bastante Fazer tipo um purê E depois você coloca o creme de leite Somente esse espaço Para a banana já está bom Agora nós vamos ensinar como temperar Essa carne moída Como quem me segue já sabe, né? No nosso canal aqui Eu não gosto de utilizar óleo, né? Eu sempre utilizo Ou frito algumas coisas sem óleo Ou utilizo banho de porco A minha já está até acabando, viu? Ô minha sogra Manda mais uns banhos de porco aí para mim Por favor Um abraço para a minha sogra abençoada, viu? Que agora eu acende o fogo E vou agora ensinar como Temperar a nossa carne moída Para te colocar no nosso escondidinho, tá bom? Tá bom Vamos jogar O nosso alho Corta de um bem miudinho Amassado O nutricador Como você achar por bem Deixa eu abaixar lá daqui um pouquinho Deixa eu abaixar aqui um pouco O alho O alho dá um tchau O alho dá um tchau Agora a cebola O alho dá um tchau Só Dá uma refogadinha aqui Para a gente preparar hoje O nosso escondidinho de banana da terra Com Carne moída Agora vamos colocar a nossa carne moída Coloca agora Um pouco Um pouco da Papo picante Dá uma corzinha E um sabor Todo especial Também, viu? Agora o recheio da carne Você pode fazer Como você achar melhor A nossa carne moída Coloca agora É um pouco da É um pouco da Papo picante Dá uma corzinha E um sabor Todo especial Também, viu? Agora o recheio da carne Você pode fazer Como você achar melhor Pitadinha de sal A gosto E para ver quando já está pronta a carne É que eu corto os tomatinhos Com semente Com semente em tudo Ah, não gosto de semente Tira a semente Como eu gosto de semente Já está praticamente pronto A nossa carne, viu? Agora vamos para finalizar O nosso escondidinho de banana da terra Com carne moída Deixa eu ir colocar também Um fiozinho De azeite de oliva A esta vida, viu? Você sabe que eu gosto muito Gosto muito Então eu vou colocar Um fiozinho de azeite Dá aquela mexida E Já vou desligar Não poderia esquecer Já está quase esquecendo O nosso escondidinho Não pode esquecer Vamos lá. Olha só meu povo. Quem quer, prepare sua receita. Já aproveita, já peço para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E deixe seu like muito importante para a gente e divulgue. Faça para o seu amigo, seu vizinho para que possa também estar se deliciando com um delicioso escondidinho de banana da terra. Para a gente finalizar agora aqui o traço do nosso escondidinho, você vai pegar agora a camada da banana com creme de leite. Bota aqui embaixo, uma camada. 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 E completa com mais uma camada da banana da terra. Bota aqui embaixo, uma camada. Vamos lá. Uma camada no fundo, como andando com a banana, depois você coloca mais uma camada com carne moída e para dar aquele tchan todo especial, com queijo já todo fatiado por cima. Vai dar um tchan todo especial e depois é só você levar ao forno, ou no micro-ondas, só para dar uma esquentada, só para derreter mesmo o nosso queijo. Já estamos chegando ao finalzinho, viu? Pronto meu povo, já ficou pronto o nosso escondidinho de banana da terra com carne moída e queijo. Quem vai querer? Olha só! Promessa feita, promessa cumprida, viu? Escondidinho de banana da terra com carne moída e queijo. Ficou maravilhoso! Se você gostou dessa receita, se inscreve no nosso canal Homem Empreendado Oficial e ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, que é muito importante para a gente, viu? E já pode marcar seus amigos, divulgar, para que eles possam também estar se deliciando de um delicioso escondidinho de banana da terra. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, viu? Homem Empreendado Oficial, esse é o seu canal. Que Deus abençoe a todos! Homem Empreendado